Oiê! Hoje teremos um episódio diferente aqui. Nós vamos fazer um tributo ao fotógrafo Sebastião Salgado, que acabou de fazer 80 anos agora no mês de fevereiro de 2024, né? Vou falar o ano para ficar datado aqui. Não sei quando que você vai assistir esse conteúdo. Então, a gente vai fazer um tributo, uma homenagem ao Sebastião Salgado, que é considerado um dos maiores fotógrafos vivos do mundo. Muito bacana, né? E é um brasileiro. A gente vai falar sobre isso. Trouxe muito conteúdo aqui para mostrar para vocês. Mas antes, eu quero deixar alguns recados, que eu brinco aqui de recados paroquiais. Primeiro, eu queria falar do Trocani 10, que é o nosso apoiador, né? E nós somos apoiadores deles, desse evento super bacana, que já está na sexta edição, que acontece aqui no Rio de Janeiro. Esse ano vai ser em junho, lá no Recreio dos Bandeirantes. E eu vou deixar aqui para vocês algumas informações muito legais. Se você ainda não foi, corre, dá uma olhada lá no site www.trocani10rj.com.br ou dá uma verificada também no Instagram deles. Segue lá, arroba trocani10.rj. O evento acontece dia 11 de junho. É um dia só, mas vem muito conteúdo. Eles estão trazendo Ana Zago, que vai falar sobre o ecossistema materno infantil, o segredo para faturar alto. Léo Saldanha, com fotografia e IA, como a IA está transformando a fotografia e pode te ajudar. Amanda Felício e Lívia Borrete, o Pet no Retrato de Família. Amanda e Lívia já estiveram aqui no podcast. Vou deixar o link aqui para vocês acessarem. Valéria Vieira, da Babusca, também já esteve aqui com a gente. Vai falar sobre construção de equipe na fotografia. Rafael Petroco, começar com o pé direito na fotografia. Também esteve aqui conosco. Vou colocar aqui também o link, vários links para vocês acessarem. Celso Modenese, está na minha listinha para vir aqui. Queridão, ele e Léo Saldanha estão na minha lista aqui. Ele vai falar sobre logotipo e branding. E Thiago Silva, conexão e relacionamento, também está na minha lista. Já falei com ele, só falta falar com a Ana Zago. Ou seja, já vou dar um check em todo. É um conteúdo muito bacana. O Pablo, que está operando aqui, está rindo de mim. Não, porque eu sei que vai ser um evento muito maneiro. Só tem gente boa, não tem como errar, né? Então, se você ficou interessado, se tem algum tema aqui, algum conteúdo que você ache relevante para você. O Trocando Ideias é um evento que já acontece há bastante tempo. Eles já estão na sexta edição, né? Então, a galera já tem uma experiência. A Fernanda e a Flávia já sabem muito bem o que estão fazendo lá. Estão trazendo uma galera de peso. Eu acho que vai ser um evento muito bacana. E com possibilidade de você fazer um networking legal. Então, dá uma conferida no site. Já garante seu ingresso. Aproveitar que eles estão no primeiro lote. Então, o primeiro lote é sempre mais barato, né? Não sei quando que vira. Então, não deixa para depois, para não ficar mais caro. Certo? E garante seu ingresso. Eu estarei lá, inclusive. Quero falar com vocês também do Congresso Revolution. O Revolution é um congresso que já acontece há alguns anos. E eles têm muita experiência de mercado. E trabalham em vários estados. Então, é bem legal, porque se você não consegue se deslocar tanto para chegar até eles, eles chegam até você. Esse ano, eles estão com quatro estados até agora, que a gente tem em agenda. E você consegue acessar todos eles de uma maneira bem legal. Eles estão em Curitiba, 20... Eu vou falar pela ordem aqui do mês, para ficar mais fácil. Deixa eu voltar. Eles vão se apresentar primeiro em São Paulo, dia 4 e 5 de março. Depois, eles vão para Curitiba, dia 20 e 21 de maio. Goiânia, 5 e 6 de agosto. E BH, Belo Horizonte, dia 1 e 2 de outubro. Eles têm um time pesado de congressistas. Uma galera muito legal. Eu vou deixar alguns nomes aqui. Gilmar Silva, Juliane Gomes, Robson Nakamura, Nani Belim e muitos outros. Não dá para falar o nome de todos, porque é muita gente. São dois dias de congresso, e um congresso bem grande. E eu vou deixar o site também, para vocês darem uma olhada. Nós somos apoiadores desse congresso. Vai ser muito legal. Eu já estou confirmada para visitar o de São Paulo. Estou ansiosa para assistir as palestras e conhecer essa galera. Que vai ser agora em março. E vou deixar o site aqui, para vocês darem uma olhada. www.congressofeirarevolution.com.br Então, começando aqui nosso episódio. Um tributo ao fotógrafo Sebastião Salgado. Que eu espero um dia conseguir trazê-lo aqui presencialmente. Ele e a sua esposa Lélia. Que é uma produtora, uma arquiteta. E é uma pessoa que está sempre junto com ele em todos os projetos. Eu vou trazer vários textos e apresentações sobre ele aqui de entrevistas. Que ele sempre cita a Lélia. E eu acho que o trabalho dele é de uma dupla. É de uma parceria muito bacana, de muitos anos de vida. Meu nome é Ana Campbell. E começamos agora a falar sobre o fotógrafo brasileiro Sebastião Salgado. Que, bem como a sua esposa e produtora Lélia Salgado. Essa é uma homenagem que eu gostaria de prestar para os dois. Eu me sinto privilegiada de termos tantos fotógrafos e fotógrafas vivos como referência. Como Nana Moraes, Kit Paranaguá, Dante, Lívia Vilas Boas, João Roberto Ripper, Evandro Teixeira, Rogério Reis. Tantos que passaram por aqui. E também, lógico, o Sebastião Salgado, que é um fotógrafo internacional que hoje vive em Paris. Quando falamos sobre fotografia e fotojornalismo brasileiros, é quase impossível não lembrar do Sebastião Salgado. Ele tem várias passagens pelos jornais. Ele começou trabalhando em agências. Logo depois, ele foi para a Magno junto com os fotógrafos com quem ele trabalhava. E logo de cara, ele já começou fazendo história fotografando o atentado de um presidente nos Estados Unidos, né? Que eu vou comentar. O que destaca um fotógrafo são os seus ideais, as suas histórias. E em todos os textos, entrevistas, eu assisto muita coisa do Sebastião Salgado desde o meu início. Porque eu tive, por sorte, uma boa formação. E os meus professores, meu primeiro professor sempre trouxe muitas referências para a gente. Uma das referências era o Sebastião Salgado. Então, eu consumo o conteúdo do Sebastião Salgado desde o início. Desde o livro dele, do Gênesis, a biografia dele que está aqui também. Que está cheia de marcação aqui para mostrar algumas coisas para vocês. Se vocês não viram ou não puderam ler esse livro ainda, tem na estante virtual por R$17,00. E é muito legal. É uma história escrita por ele, ou seja, é uma autobiografia. E é bem bacana da gente conhecer a trajetória do fotógrafo, né? Eu até fico pensando, poxa, se eu fosse entrevistar ele, o que eu perguntaria? Porque eu já sei muita coisa, né? De tão acostumada que eu já estou de assistir as entrevistas dele. E sei que algumas coisas são recorrentes, até polêmicas, que eu vou citar aqui, que ele nem gosta muito de comentar. Dá até para perceber nas entrevistas que ele fica incomodado sempre de falar a mesma história. Mas o que é importante a gente colocar aqui é que ele usou a fotografia como uma ferramenta. Ele não começou a fotografar e dali foi descobrir o propósito dele. Ele já tinha um propósito, né? O Sebastião Salgado é um brasileiro que cresceu aqui no Brasil, numa fazenda, no interior. Foi estudar em Vitória. Ele é de Minas, mas é muito coladinho ali, eu acho que é a região com Vitória. Estudou lá, conheceu a Lélia lá. E nesse período, eles se sindicalizaram, criaram uma consciência política muito forte. E isso fez com que eles saíssem do Brasil, né? Estou adiantando algumas coisas aqui. Nessa saída do Brasil, eles saíram com medo da ditadura, realmente. E aí foram para Paris para trabalhar, para estudar. A Lélia estudava arquitetura e o Salgado era economista e estava fazendo uma pós-graduação. A Lélia foi fazer um curso e precisou comprar uma câmera, uma Pentax, que eu já tenho aqui. A marca já falou para vocês qual foi o modelo que ela comprou para matar a curiosidade da galera. E nessa brincadeira, ele se interessou pela fotografia. E viu na fotografia uma possibilidade de falar das questões que incomodavam ele. Ele viajou muitos anos a trabalho, ainda como economista, para a África do Sul, viu muita coisa. E dali ele resolveu contar as histórias, ao invés de serem escritas em imagens e mostrar aquilo que incomodava, né? Ou que lhe trazia prazer. E ele fala sempre isso nos seus textos, né? Que ele usou a fotografia como ferramenta para falar sobre aquilo que ele gostaria de falar. E isso é muito forte. Quando a gente já tem esse propósito definido, fica muito mais fácil da gente criar a nossa carreira. E o resto foi consequência. Ele estava no lugar certo, na hora certa. Ele fala muito sobre sorte, mas eu acho que não é só sorte. Ele estava preparado, sabe? Ele tinha estudado, ele estava pronto. E a ocasião ajudou, foi só mais um passinho ali, para ele conseguir executar isso. Então, voltando aqui para a formação dele. Aí eu vou pegar o livro aqui para ler. Aqui ele conta, esse livro é muito legal, porque resume bem a história dele. E aí ele fala aqui na página 29, o clique fotográfico. Lélia, na faculdade de arquitetura, precisava fotografar alguns prédios. Ela escolheu uma Pentax Spotmatic 2, com uma lente objetiva Takumar de 50mm f1.4, ou seja, abertura 1.4. Não sabíamos nada de fotografia, mas logo achamos aquilo fantástico. Li as instruções e três dias depois voltamos à Genebra para comprar mais duas objetivas. Uma de 24mm e outra de 200mm. Foi assim que a fotografia entrou na minha vida. Então, ele conta logo como que ele começou esse processo. Qual foi o equipamento e por que isso surgiu. Isso é muito legal. Aqui sobre a terra natal dele, mostra um pouquinho desse legado de como que ele foi parar na África do Sul. No capítulo 2, ele fala, minha terra natal. Nasci em 1944. Ou seja, ele fez agora 80 aninhos, né? No estado de Minas Gerais, tinha uma fazenda situada dentro de um grande vale, o chamado Vale do Rio Doce, que leva o nome do rio Kiwi-Riga. É um vale do tamanho de Portugal, célebre por suas minas de ouro e ferro. E quando criança, a Mata Atlântica cobria metade desse vale. Mas isso foi antes do Brasil entrar numa economia de mercado e começar, como no resto do mundo, a devastar as suas florestas. A fazenda de meu pai era grande e autossuficiente. Nela viviam cerca de 30 famílias. Produzia-se arroz, milho, tomate, batata, batata doce, frutas, um pouco de leite, porcos e carne de gado. Era uma boa fazenda. Meu pai era o proprietário e tinha empregados, que possuíam seus próprios animais e cultivavam um pedaço da terra para alimentar suas famílias. Uma parte do trabalho deles ia para o meu pai, o resto ficava com eles. Ninguém era rico, ninguém era pobre. Essa forma de exploração agrícola existia no Brasil desde o século XVI. Aí aqui é legal ressaltar, e ele fala isso em algumas entrevistas, que algumas pessoas perguntam por que os projetos dele são megalomaníacos, né? Porque as pessoas questionam muito que a maioria dos projetos dele, e os três principais que todo mundo comenta, ele fez outros também, mas o que todo mundo comenta são os três principais, que são Trabalhadores, Êxidos, o Gênesis. E depois veio o Amazônia, a última exposição que ele fez aqui no Brasil, né? Mas geralmente as pessoas comentam sobre esses três, comentando como se fosse uma trilogia, um ciclo, que ele fala dos Trabalhadores, dos Êxidos, e depois do Gênesis falando de natureza, fechando o ciclo. E aí comentam que todos esses projetos tiveram, em geral, oito, dez anos, né? Para se concretizar. E aí falam, por que é tão megalomaníaco, né? E aí ele comenta, ele fala, eu vim de um país que tem o tamanho de um continente. Para mim, isso não é megalomaníaco. Se você ver essa exposição aqui, que tem um pouco mais de 200 fotografias, se eu fotografei, e devo ter fotografado, em média, um 250 avos de segundo cada uma, se eu modifico por 200 e poucos, eu vou ter um pouquinho, talvez, mais ou um pouquinho menos de um segundo de fotografia aqui, todas juntas. Não vai me dar mais do que um segundo de fotografia. Mas para fazer esse segundo, não tomou tanto tempo. Eu tive que ir tanto. Eu tive que pensar tanto. Eu tive que me dedicar a um espaço, que é o Espaço Amazônico. Ele faz 49,29% do território brasileiro, é praticamente a metade do Brasil. Aí ele conta que, na fazenda, o pai dele viajava dias para atravessar quilômetros para poder vender os porcos, ou vender os gados, que a fazenda do pai era maior do que Portugal. Então, tem essas comparações com o tamanho e que ele estava acostumado com isso. E aí, voltando aqui para a história dele na França, ao terminar a pós-graduação parisiense em 71, ele arranja um cargo excelente para trabalhar em Londres, na Organização Internacional do Café, ainda como economista, onde ele pretendia escrever a sua tese de doutorado, que ele nunca escreveu. Ele acabou nunca fazendo essa tese, apesar de ter tentado. E ele diz no livro, desse jeito assim, Ele conta também numa entrevista que, quando ele contou para o chefe dele que ele ia largar o emprego para viver de fotografia, o cara achou que ele estava brincando primeiro, e depois falou, tá, legal, fotografia é legal, mas você vai largar a sua profissão? E ele falou, vou. E ele largou mesmo. Ele fala aqui no livro, na página 34, Discutimos por horas, a fio, meu desejo de trocar a economia pela fotografia. Eu estava sempre me perguntando se deveria fazer aquilo. Até o dia em que minha vontade foi mais forte, decidi, vou largar a economia. Estávamos em 1973, eu tinha 29 anos, e escolhi, de comum acordo com a Lélia, interromper minha promissora carreira para me tornar fotógrafo independente. Adeus, grande salário, belo apartamento, carro esportivo. Voltamos para Paris. Lélia estava preparando um mestrado em urbanismo. Além disso, virava noites em escritórios de arquitetura para nos sustentar. Isso é, ajudava a concluir projetos. Era sempre muito puxado. Ela nunca tinha hora para acabar. Paralelamente, ajudava a produzir um pequeno jornal de brasileiros em Paris. Foi onde aprendeu a trabalhar com diagramação, iconografia e editoração. Tudo que nos seria tão útil na publicação de nossos livros. Investimos todas as nossas economias em material fotográfico. Tínhamos um objetivo, e para alcançá-lo, não poupamos esforços. Lembro que não tínhamos chuveiro, mas tínhamos muitos amigos, então tomávamos banho na casa deles. Você se identificou com isso? Por acaso, você decidiu em algum dia, conversou com o seu companheiro, sua companheira, seu esposo, e falou, é isso, vou largar, vou tomar coragem. Eu estava conversando com uma fotógrafa que vai vir aqui em breve, e ela conta isso na história dela, que ela era jornalista, trabalhava no Estadão, em São Paulo, e ela já fotografava, tinha o desejo de trabalhar com fotografia. Um belo dia, ela falou, é isso, pediu demissão, tomou coragem, com a carga coragem, e hoje em dia está bem, está super bem sucedida. Ela vai falar sobre isso aqui. Mas eu acredito que isso tenha acontecido com muitas pessoas, com muita gente que esteja assistindo a gente aqui, e se ainda não aconteceu com você, veja que até com o Sebastião Salgado, o início não foi fácil. Trabalhar com fotografia é uma entrega, você tem que amar muito o que você faz, senão você vai desistir. Não é por dinheiro que a galera vem. No caso dele, ele deu sorte. Não sei se foi sorte, mas ele tinha a Lélia ali junto para segurar as pontas, para ajudar. Ele estava num outro momento de vida que a gente, inclusive ele fala sobre isso, sobre várias entrevistas, eu vou mostrar uns trechos aqui para vocês, sobre essa mudança, sobre essa questão do celular, de como as pessoas entendem a fotografia, ele acha que vai mudar, que pode ser que daqui a um tempo não exista mais o aparelho fotográfico, a máquina fotográfica, que as pessoas só usam em celular. Então, esses conceitos todos fazem diferença. Ele comenta que antigamente as pessoas fotografavam com as suas câmeras, mesmo que fossem digitais, aquelas cyber shotsinhas, e iam para um laboratório, imprimiam as suas fotos, faziam os álbuns de família, e que hoje em dia as pessoas tiram foto no celular e ficam no celular, né? E depois perdem o celular e são assaltadas, e essas coisas se perdem porque não existe mais essa cultura da impressão. Então, ele sempre comenta sobre isso. E eu gosto de falar. Sebastião, você fotografa com o celular alguma coisa? Normalmente não. Eu fotografo com a minha câmera dela. É, né? Nem para estudo e nem... Só família, vai, coisa caseira. Só brincando. Só brincando, mas... Uma imagem, você tem que fazer com a câmera boa. Como se você fizer uma boa imagem... Com o celular vai dar raiva, né? Depois você não tem... Não, depois você não pode aproveitar, sabe? Você não tem suficiente potência da aproveitação. E eu gosto de falar sobre isso porque a gente está falando de um fotojornalista. E é importante também a gente pesar as questões, né? Não estou falando para você... Não sei em que situação você está, mas... Ah, Ana, tinha o desejo de largar tudo e virar fotógrafa. Ao fotógrafo. E você falou isso, agora eu vou fazer isso para amanhã. Calma, cuidado. Pensa, se programa, né? Vê se você tem uma rede de apoio. Porque a gente está falando de fotojornalismo. De uma época em que não era fácil, mas que você tinha mais campo, né? E hoje em dia os trabalhos estão diferentes. Você não tem mais um fotógrafo contratado para um jornal. Você tem o freela, você tem que trabalhar para uma agência. É legal você se preparar primeiro, saber o terreno, saber o que você quer fazer. Ele tinha uma visão muito clara do que ele queria fazer já, né? Já era um economista com várias ideias, com uma questão política muito bem trabalhada na cabeça dele. Ele queria falar sobre esses temas. E ele achou no fotojornalismo uma possibilidade de abordar os temas. Mas ele conseguiu fazer de uma forma que ele conseguia escolher os temas que ele queria abordar para trabalhar, trabalhando com uma agência que dava essa abertura para ele. Depois ele vai para uma agência maior, que é a Magnum, que é uma das maiores agências de fotojornalismo do mundo, né? Não é no Brasil. E aí as coisas começam a acontecer mais ainda, até ele chegar onde ele está hoje. Mas ele teve visões muito certeiras também, sabe? De muitas coisas que eu vou citar aqui. Então, só para vocês terem uma ideia, esses três projetos que eu falei que são os mais comentados na vida dele são os trabalhadores, que ele fez em 1993, né? Que ele finalizou em 1993 com exposições e livros. Inclusive, muita coisa foi registrada aqui no Brasil, porque a gente tinha questões com mineração, com escravidão, que até hoje ainda existem, mas muito mais escondidas naquela época. Era muito mais fácil de você enxergar isso, né? Depois ele fez Êxodos, que era um trabalho que mostrava a população mudando, saindo da zona rural e procurando as cidades em busca de uma melhor condição de vida. E fecha com um grande projeto que seria... Fecha mais ou menos, né? Mas vem com o Gênesis em 2013. Todos esses livros são produzidos pela Lélia. E esse último, que é esse livro aqui do Gênesis, foi feito pela Tachin, pela editora Tachin aqui no Brasil, com uma impressão italiana. As fotos são surreais, assim. Eu vou mostrar para vocês algumas aqui na tela, mas não tem como comparar quando você vê o impresso, sabe? É muito diferente. Então, se você tiver a possibilidade de ir na sua cidade, de ir numa livraria, que geralmente tem esses livros de... Esse aqui não é de colecionador, não, tá? Ele é um básico menorzinho. Mas tem uns livros de colecionador nessas livrarias grandes, que tem material de Sebastião Salgado. Se você puder visitar para folhear ou ir a uma exposição dele, é uma coisa, assim, sensacional. A última exposição que ele fez aqui no Brasil foi Amazônia. Acho que foi ano passado. Não lembro porque essa coisa de pandemia deixa a gente meio alterado, né? Não sei se foi ano passado ou ano retrasado, mas eu lembro que eu fui e dei maior sorte. Consegui ir. Foi no Museu do Amanhã e eu fui no primeiro dia. Que incrível. Dá vontade de você tocar na foto. Parecia que a foto tinha alto relevo, sabe? De tanta textura que tinha, de tanta informação que tinha na foto. Muito bacana. E eu lembro que tinha uma sala, que foi uma ideia da Lélia, que ela colocou um vídeo com os indígenas que ele fotografou falando. E tinha os retratos deles. Então, tinha o lugar de fala dos indígenas deles contarem a sua própria história. Eu achei isso incrível. Tinha fotos também feitas para deficientes visuais, para você poder tatear. Muito legal. Muito legal. No final da década de 1990, ele fez uma longa série de reportagens sobre os movimentos nunca antes vistos dos povos através do globo. Testemunhou muito sofrimento e grande coragem. Aqui ele está falando do Êxodos, né? Porém, mais do que tudo, ele viu violência e brutalidade, como nunca havia imaginado. Quando o projeto terminou, ele fala assim, quando o projeto terminou, a minha esperança no futuro da humanidade tinha se perdido. Isso é muito forte, né? E isso acontece com muitos fotógrafos de guerra também. Na época que eu trabalhava na escola de imagem, a gente teve uma parceria com o pessoal da Magnum, que a Magnum tinha um projeto chamado Magnum Caravan, que eles viajavam pelo mundo e traziam alguns fotógrafos da agência para dar workshop. E eu lembro que eles trouxeram alguns fotógrafos e veio um fotógrafo, não vou lembrar o nome dele agora, que era um fotógrafo de guerra e cada fotógrafo desse tinha um assistente. E o professor que ficou como assistente desse fotógrafo disse que foi muito difícil trabalhar com ele, porque ele era uma pessoa que tinha visto tanta coisa ruim que ele ficou um cara rancoroso, sem amor à vida, sabe? Nada para ele tinha muito valor, assim. Isso é muito pesadão, né? Mas é o que pode acontecer quando você está trabalhando com esse tipo de conteúdo. Ele fala também, depois ele muda, ele fala que o Gênesis foi o projeto que curou ele dessas mazelas todas que esses outros trabalhos trouxeram, porque ele diz que teve um momento que ele viu tanta coisa ruim que ele deixou de acreditar na humanidade. E isso é muito forte, né? E aí ele começou a procurar, foi uma ideia da Lélia, ele tinha uma fazenda aqui, daí surgiu o Gênesis também. O pai dele deixou a fazenda para ele cuidar, ele fala em uma reportagem que no início ele não queria muito, foi receoso em aceitar. E aí ele veio ao Brasil para visitar a fazenda e levou um choque, porque ele tinha na cabeça dele a imagem de como era antes e ele viu a terra devastada, assim. Eles não tinham mais as árvores, estava tudo seco, não tinha mais as fontes de água, os animais, tudo tinha ido embora, porque cortaram todas as árvores, né? E aí a Lélia teve a ideia de criar um instituto e reflorestar. E aí eles começaram, fizeram um instituto, tiveram apoio de várias instituições, inclusive da Vale, com as primeiras mudas, e começaram a reflorestar. E hoje eles têm, hoje ele está no TikTok, inclusive, porque ele fala que ele não é muito fã de rede social, que ele não tem rede social, que já criaram redes sociais fakes para ele. E ele entrou no TikTok só para falar do Instituto Terra, para incentivar a galera a doar e a investir e entrar no projeto, né? O Instituto Terra tem mais de 10 anos, eu acho, e já reflorestou, eles já plantaram mais de 3 milhões de mudas de árvores, e agora os animais voltaram, as nascentes voltaram, e aí eles têm um documentário falando sobre isso, várias reportagens, são muito legais, que você encontra no Google, no YouTube ou no Globoplay. Inclusive, esse livro aqui que ele escreveu, a biografia, quando ele foi fazer o Gênesis, ele tem um filho que é cineasta, e o filho dele acompanhou ele no Gênesis, e a partir dessas visitas que o filho fez com ele nessas locações, o filho dele criou um documentário chamado Sal da Terra, que é um documentário bem legal. Nesse documentário, ele conta como que foi produzir o Gênesis, então é bem legal que você vê os bastidores ali, como é que foi para ele fotografar a iguana, tem a contracapa do livro, vou mostrar para vocês, espera aí. É pesado. Mas como é que eu gosto de vocês? Eu vim de metrô com esse livro no ombro. Estão cinco quilos isso aqui. Ai, ai. Ó, essa aqui é a contracapa do livro que mostra a patinha da iguana, né? E aí ele fala que, quando ele foi fotografar, ele se identificou muito com ela e viu que, na verdade, nós somos todos iguais, né? Nós somos natureza, e que a gente tem que proteger o nosso ambiente, que somos os únicos que degradam o ambiente, que acabam com a natureza, né? E aí, nesse trabalho aqui, o filho dele acompanhou ele em algumas viagens, fez um documentário chamado Sol da Terra. O Sol da Terra concorreu ao Oscar como o melhor documentário. Não ganhou, infelizmente, mas concorreu, já é uma coisa, né? Se chegar lá. E esse documentário está no Globoplay, se você quiser assistir. É bem legal, porque você consegue ver como é que foi essa produção dele. Para você fazer esse tipo de trabalho, a gente já conversou aqui com dois especialistas em fotografia de viagem, né? O Marcelo Portela e o Marcelo Cavalcante. E os dois sempre falaram muito sobre planejamento. E ele falou aqui, ele fala aqui no livro, ou em alguma entrevista que eu assisti, já não lembro mais onde que eu assisti o quê. Ele fala que ele viajava, foram acho que 10 anos para produzir esse livro, e por ano ele viajava oito meses. E havia um planejamento gigantesco para ele conseguir chegar em todas as regiões. Porque para ir para uma região mais fria, para fotografar os pinguins, ele tinha que ir na época do verão, aí tinha um tempo específico. Para os indígenas tinha uma outra data específica, que era a data das festas. Então, tinha que ter uma logística de guia, de localização, de transporte, muito planejada. E uma coisa que ele cita também no livro dele, na biografia dele, é que essas viagens, não a do Gênesis, mas outras viagens que ele fez, porque todos esses projetos que ele fez sempre tiveram acompanhamentos longos, né? Essas viagens trouxeram sequelas para ele. E agora, nesse aniversário de 80 anos, ele dá uma entrevista para o The Guardian, para um jornal super conhecido, e aí ele fala assim, eu fotografei o mundo. Enquanto folheava, ele fala para o jornalista do The Guardian, enquanto ele folheava o seu arquivo no estúdio em Paris. E aí, o cara fala para ele, tá, mas você testemunhou guerras, revoluções, golpes de Estado, crises humanitárias, fome. Também contemplou um dos lugares mais intocados do planeta, né? Nesse trabalho do Gênesis. Regiões e povos preservados de fúria e vassaladora do mundo moderno. O que você deseja fazer agora? E aí, ele fala, agora é hora de renunciar. Eu sei que não viverei muito mais tempo. Não quero viver muito mais. Já vivi tanto e já vi tantas coisas. E aí dá um apertozinho no coração, né? Porque eu sei que ele tem 80 anos, né? E a gente não vai... Dificilmente o que passa dos 100, né? São raras as pessoas que passam. Mas dá uma dó, né? Porque você vê um cara tão ativo. Só nesse ano, ele já está com projetos aqui para o Rio, de exposição, para o Brasil. Mas eu acho que ele está cansado, né? E aí ele fala, o repórter fala, apesar de manter-se vigoroso e ativo, apto a percorrer vários quilômetros a pé ou de bicicleta por dia, seu corpo está pagando preço pelos anos de trabalho em alguns dos locais mais hostis e desafiadores do mundo. Isso não aconteceu só com o Sebastião Salgado, né? A gente tem outros exemplos. Se a gente for procurar nas nossas referências fotográficas que a gente encontra outros fotojornalistas que passaram pela mesma coisa ou passam pela mesma coisa. Eu vou dar exemplos de dois aqui. Um é o Eugênio Smith, que tem um filme chamado Minamata, que eu acho que está no Globoplay também, se eu não me engano. É feito até pelo ator El Jhonny Depp. E o Eugênio Smith, nesse filme do Minamata, ele conta uma história de um projeto, né? Que ele foi fotografar em Minamata. Era para ser um projeto de três meses. O Eugênio Smith também era da Agência Magno. Tem um trabalho belíssimo. E também tinha esse cunho político-social muito engajado. Então, ele foi lá para fotografar uma coisa que estava acontecendo lá na cidade, que tinha uma fábrica, que eles desconfiavam que essa fábrica despejava mercúrio na água, porque as crianças nasciam com deficiência. E ele descobriu que era isso mesmo. Então, ele fez uma reportagem grande. Acabou que ele ficou alguns anos lá, não foram três meses. E isso trouxe sequelas para ele, porque o pessoal da fábrica mandou uns caras para baterem nas pessoas. Ele estava lá, ele foi atingido. Acho que ele perde... Não lembro se era a visão de um olho ou se ele fica... Acho que era a visão de um olho. Por causa disso, por causa dessa agressão. Então, tem todas as consequências de um trabalho pesado como esse, né? Quase como se você fosse fotografar a guerra. O Robert Capa também, que era um fotógrafo excepcional, que trabalhou na Magnum também, morreu fotografando guerra. O Ripper, que é um fotógrafo brasileiro, um super fotógrafo, um jornalista, um humanista, né? Que já pegou malária várias vezes, indo para esse mundão aqui do Brasil para poder fotografar essas temáticas que são muito sérias e muito perigosas. Poderiam ter acontecido coisas mais sérias com ele. Graças a Deus, não aconteceu. Então, isso são as sequelas, né? As mazelas de você ter um trabalho tão pesado como esse, né? E hoje, o salgado vive com o legado de uma doença sanguínea causada pela malária, que foi maltratada e contraída na Indonésia. Então, isso também deve afetar o cansaço dele, né? Deixa eu ver aqui o meu tempo. Quero trazer uma frase aqui para vocês. Aqui no livro, ele vai contando algumas histórias, né? Como tudo começou e a coisa não tem muita sequência. Então, ele começa contando, tem uma apresentação aqui. Aí, ele começa falando do Gênesis, desse trabalho. Depois, ele volta de como ele começou. E as coisas não têm uma ordem certa aqui, né? Mas uma frase que ele fala, que eu já vi em diversas reportagens, ele fala aqui no livro também, e que é uma coisa que eu já ouvi de outros fotógrafos, é que quem não gosta de esperar, não pode ser fotógrafo. Porque ele fala que no Gênesis, ele teve que reaprender a fotografar, porque ele não estava fotografando pessoas. Então, era diferente que com as pessoas, ele já sabia mais ou menos o timing das coisas, né? Porque ele fala que quando ele fotografa as tribos indígenas no Brasil, que ele não pede necessariamente para as pessoas posarem para ele, mas ele direciona as pessoas para o local que ele quer, ele já viu a luz, ele já sabe como é que funciona a luz. Então, ele já posicionou as pessoas naquela luz, naquele ambiente, e ele vai conversando, e ele vai vendo, à medida que a pessoa vai se movimentando, o que vai funcionar. Então, para ele é natural. Quando ele foi fotografar Gênesis, ele estava fotografando paisagem e animais. Então, ele não sabia o comportamento dos animais. Então, ele teve que reaprender. E para isso, você tem que ter paciência, né? Para saber como é que você vai executar isso. Eu separei um trechinho sobre a França também, porque eu sou apaixonada pela França, por Paris. E eu acho que está muito relacionado com fotografia também, né? Paris é o berço da fotografia. Eu fui lá onde surgiu o Daguirre Ótipo. A gente já associa muito, eu pelo menos associo muito a fotografia a Paris. E ele fala aqui, um pouco de como que foi o início dele lá, que ele diz assim, Conhecer a França representava algo fenomenal. A maioria dos franceses não sabe, mas os brasileiros adoram a França. Desde o fim do século XIX, todos os nossos intelectuais a visitavam. E a primeira Constituição brasileira se inspirou nos princípios republicanos franceses. A França, para nós, era uma certeza. A pátria dos direitos humanos e da democracia. Bom, aqui está claro, né? Que ele está colocando todo o seu histórico de política, de tudo que ele estudou aqui. E realmente, na época dele, que eu acho que isso não existe mais aqui no Brasil, mas na época dele, era muito comum as escolas ensinarem francês, francês e latim. Eu não separei nenhum trecho aqui, mas ele fala muito da África também. Ele relaciona a África a meu outro Brasil. E ele diz que descobrir Ruanda foi como reencontrar o Brasil. A África é a nossa outra metade. Observando o mapa mundo, podemos ver que a África, a América Latina e a Antártica formavam um todo antes de se afastarem há 150 milhões de anos. Apesar da separação dos continentes, encontramos na África a mesma vegetação e os mesmos minerais da América do Sul. No plano cultural, os escravos originários de Moçambique, Guiné, Angola, Benin e Nigéria, levados ao Brasil pelos portugueses, marcaram profundamente a sociedade. Fragmentos da história e do folclore desses povos penetraram naquilo que se tornou a cultura brasileira. É verdade. Então é por isso que ele se sentia muito à vontade. Tem uma coisa também que eu pesquisei para caramba para ver se eu conseguia trazer para vocês para lembrar de onde eu tinha visto isso, mas eu não consegui achar. Eu não lembro se foi algum trecho do livro que eu não achei, lendo, porque eu li esse livro tem muitos anos. E agora para preparar esse material, eu dei uma folheada aqui para pegar alguns trechos que eu queria falar para vocês. Mas eu não reliei ele todo agora. E tem uma história que ele conta, que aí eu não lembro se está aqui ou se ele contou em alguma entrevista, que eu já assisti milhões de entrevistas dele. Mas se algum dia eu achar, eu vou colocar esse corte aqui para vocês. Que ele falava o seguinte, que quando ele começou, ele tem um trecho que ele fala aqui, quando me decidi pela fotografia, é até a página 39, o capítulo é muito legal, chama Jovem Militante, Jovem Fotógrafo. E ele fala aqui, quando me decidi pela fotografia, experimentei de tudo, nu, esporte, retrato, um dia sem saber como ou por que, caí no social. Na verdade, era natural que isso acontecesse. Eu havia pertencido à juventude do início da grande industrialização brasileira, muito preocupada com as questões sociais. Que tem a ver total com a formação dele, de economia. E faz todo sentido, realmente, ele se engajar nas questões sociais. Só que ele conta, numa dessas entrevistas que eu assisti, que ele foi fazer, como ele fazia de tudo, e ele estava começando, e quando a gente está começando, a gente testa mesmo tudo, e a gente aceita todos os jobs, porque a gente tem que pagar os boletos. É que um amigo dele tinha chamado ele para fotografar uma competição. Era alguma coisa de esporte, para um clube, alguma coisa desse tipo. E ele foi, fotografou, fez tudo lá, não sei o que. Quando ele chegou em casa, que ele abriu a câmera, ele viu que estava sem filme. Ele trabalhava com analógico, e ele esqueceu de colocar o filme na máquina. Aí ele fala que ali ele pensou, nossa, agora eu não vou ter que voltar a ser economista, eu perdi minha carreira, porque eu fiz um trabalho inteiro sem o filme na câmera. E aí ele diz que ele liga para o amigo, todo envergonhado, e conta a verdade, olha amigo, aconteceu isso, 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 não sei o que, não sei o que, você não precisa me pagar, e pelo amor de Deus, me perdoe e tal. E aí o cara ri, fala, que isso, está tudo certo, a gente pode marcar um próximo evento, você vem e fotografa. E ele falou que a partir disso, ele nunca mais esqueceu de checar se o filme estava na câmera. Então, você vê, né, isso pode acontecer com qualquer um. Quem nunca, né? Uma outra coisa que ele comenta também, até numa entrevista que ele deu para o Jô, é sobre os filmes. Isso, vários fotógrafos que trabalhavam com fotografia analógica comentavam. Em 2008, eu parei de trabalhar com negativo, porque começou a ser um inferno nos aeroportos. Depois do atentado de New York, em 2001, a segurança nos aeroportos começaram a ficar cada vez mais difíceis. E o raio-x afeta profundamente o filme. Uma vez só, só um pouquinho, mas eu às vezes passava numa viagem, sete, oito raio-x para até chegar no meu destino. Aí destruía o filme. Ah, destrói mesmo? Ah, destrói completamente. Então, eu tinha que lutar nos aeroportos. Aí, no fim, chegou quase impossível, porque a segurança foi aumentando. E eu resolvi fazer um teste com o digital. E descobri que... Desculpa, sem querer interromper. Já interrompendo, não dava para quando chegava no aeroporto, dizia assim, olha, isso aqui não pode passar no raio-x, que são fotos. Dava, eu fazia exatamente isso. Eu tinha uma carta da Kodak, que produziu o filme, dizendo que o filme não podia passar no raio-x. Das principais revistas que eu trabalhava, o Parrimart, o London Sunday Times e outros. E eu conseguia, mas, às vezes, eu perdi ali a um, porque eu lutava para não passar, porque corria realmente o risco. Chegou uma hora que ficou inviável. Então, eu comecei a fazer teste com o digital. Em 2008, eu mudei o sistema. Hoje, eu tenho uma qualidade muitíssimo melhor do que eu tinha antes. O digital, a qualidade, hoje é superior ao filme. Tem um trecho também que ele fala aqui que eu acho muito bonito, que está muito relacionado com fotografia. Eu, que sou uma pessoa mais romântica. Que é um modo de vida também de muitos fotógrafos, né? Ele fala assim, Bem o estilo dele, né? E na página 47, ele fala, A fotografia é meu modo de vida. Para alguns, sou um jornalista. Não é verdade. Para outros, sou um militante. Tão pouco. A única verdade é que a fotografia é minha vida. Todas as minhas fotos correspondem a momentos intensamente vividos por mim. Todas elas existem porque a vida, a minha vida, me levou até elas. Porque dentro de mim, havia uma raiva que me levou àquele lugar. Às vezes fui guiado por uma ideologia, outras simplesmente pela curiosidade ou pela vontade de estar em dado local. Minha fotografia não é nada objetiva. Como todos os fotógrafos, fotografo em função de mim mesmo, daquilo que me passa pela cabeça, daquilo que estou vivendo e pensando. Todas as minhas fotos foram parar em periódicos. A imprensa é meu suporte fundamental. Minha referência. Mas fotografar, para mim, vai muito além de publicar imagens. Num jornal, trabalha-se quatro, cinco dias no máximo, uma semana sobre algum assunto, principalmente nos dias de hoje. A meu ver, minhas imagens nunca estão prontas. O que me interessa é produzir relatos fotográficos decompostos em diferentes reportagens, distribuídas ao longo de vários anos. Trabalhar a fundo numa questão por cinco ou seis anos e não borboletar. Acho bonita essa frase, borboletar. De tema em tema, de um lugar ao outro. A única maneira de contar uma história é voltar ao mesmo lugar repetidas vezes. É nessa dialética que se evolui. É assim que atuo há mais de 40 anos. Isso trouxe certa coerência ao meu trabalho. Também devo essa coerência ao meu equilíbrio emocional, ao fato de ter passado a vida toda ao lado da mulher que amo. Hoje, quando olho para trás, vejo uma harmonia entre o que sou, o que faço e de onde venho. Mas é claro que, na época, eu sabia apenas que estava vivendo intensamente. E aí ele fala, Os primos mais próximos dos fotógrafos são os arquitetos. Descobri isso através dos estudos da Lélia. Como nós, eles navegam entre volumes e vazios nas questões de luz, linhas e movimentos, na busca de coerência entre seu próprio modo de vida, sua ideologia e sua história. E tudo isso acaba formando uma mesma coisa. Essa é a magia da arquitetura e da fotografia. Ao contrário do cinema e da televisão, a fotografia tem o poder de produzir imagens que não são planos contínuos, mas cortes de planos. São frações de segundos que contam histórias completas. Em minhas imagens, a vida de cada pessoa com quem cruzei é contada por seus olhos, suas expressões e por aquilo que ela está fazendo. Para tirar boas fotos, é preciso sentir muito prazer. É impossível passar 5 anos de sua vida na África sem de fato gostar desse continente. Inútil obrigar a contemplar pessoas trabalhando se isso não interessa. Para ficar vários meses dentro de uma mina, é preciso ter uma motivação real. É preciso amar aquilo. Todos os que convivem com o fotógrafo sabem disso. A coisa mais maçante do mundo é acompanhá-lo. Ele pode passar horas a fio no mesmo lugar, os olhos cravados no visor. Adoro ficar assim por horas, respeitando, espreitando, enquadrando, trabalhando a fundo a luminosidade. É ou não é a papo de fotógrafo isso daqui? Impressionante, né? Como ele conta e como a gente se conecta com isso. Meu marido, por exemplo, odeia viajar comigo para os lugares que ele sabe que eu vou parar para fotografar. Eu estava até brincando aqui com o Marcelo, falando que eu tinha que fazer duas viagens por ano, uma com o meu marido para passear e a outra para fotografar, porque ele não ia querer viajar comigo para fotografar, né? Porque as pessoas não têm paciência, realmente. Ele fala aqui também que no início, a Lélia e ele não tinham dinheiro, o que não era fácil. Mas ele falava, eu não sentia falta da carreira de economista a qual havia renunciado. Com o passar dos anos, isso não mudou. Continuo amando profundamente a fotografia, o enquadramento da câmera. Além disso, a fotografia sempre me permitiu seguir o fluxo da história. Outra linguagem, talvez um dia, a substitua. Mas até lá, ela continuará proporcionando àqueles que praticam momentos extraordinários, uma vida privilegiada. Muito legal, né? Se você terminar esse episódio, se você não comprar esse livro, que está 17 reais na estante virtual, não sei. Aqui, essa página aqui é legal porque eu separei, ele fala, no capítulo 10, da Magnum à Amazonas Imagens, que a Amazonas Imagens é uma criação dele com a Lélia. Está na página 59. Ele falou que ele trabalhava com os colegas dele na Gama, que era uma agência, antes dele ir para a Magnum. Só que os colegas dele começaram a migrar para a Magnum e aí, em 79, ele apresentou o portfólio dele e foi aceito. E ele diz que, na época, a Lélia estava grávida do segundo filho dele, o Rodrigo, que nasceu com síndrome de Down. E aqui ele conta um dos pontos polêmicos, tem dois temas que ele odeia falar em entrevista, mas que as pessoas sempre perguntam. Então, todas as entrevistas que eu já assisti, ele sempre falou. Uma é sobre o celular, se ele fotografa com o celular. Eu assisti uma vez no Bial, ele falando que fotografava, que ele entendia que fotografia com o celular era fotografia. Depois ele deu uma entrevista de novo, acho que foi para o Bial de novo, e ele falou que não acreditava. Eu falei, ué, mudou de ideia. Mas, assistindo todas as outras, ele sempre diz que ele não acredita mesmo. Não sei se naquela ele tentou, sei lá, ser benevolente, se tinha alguma marca envolvida de celular nessa história aí, mas a verdade é que ele não acredita não. Ele fala que, ele faz um registro ou outro com o celular, mas não é profissional, que para ser um trabalho profissional, ele tem que fazer com a câmera. E o outro tema polêmico, que ele não gosta muito de comentar, porque ele não quer ser ligado a isso, e ele comenta aqui no livro, na página 60, é sobre o atentado ao presidente Reagan, que eu vou ler aqui para vocês, porque ele está contando aqui. Quando eu cheguei à agência, à agência Magno, eu já tinha meus próprios contatos com todas as grandes revistas. Foi por isso que o jornal New York Times me encomendou em março de 81, uma reportagem sobre os 100 primeiros dias de Ronald Reagan. Ele havia sido eleito em novembro de 1980. No dia 30 de março, em Washington, em plena luz do dia, o presidente dos Estados Unidos saía de seu hotel quando foi alvo de um atentado. Eu estava lá e acionei minha câmera. Vi seis tiros de revólver serem disparados sobre o staff presidencial. Reagan não foi atingido diretamente, mas uma bala ricocheteou no veículo presidencial e se alojou no seu peito. Ela foi extraída algumas horas depois numa sala de operação. Devo dizer que, de alguma forma, esse tiroteio foi muito interessante para mim e para a Magnum, que andava em dificuldades financeiras. Todas as minhas fotos foram vendidas. Um pouco mais tarde, nesse mesmo dia, na frente da Casa Branca, encontrei um fotógrafo que também havia presenciado o atentado a Bob Kennedy. Era assim que ele se apresentava. Inclusive, fizeram uma inscrição a respeito em seu cartão de visitas. Pressenti ali o perigo. Eu fotografara a África por anos, trabalhara a fundo na América Latina, mas corri o risco de me tornar o fotógrafo do atentado a Reagan. Assim, Lélia e eu decidimos nunca mais deixar que aquelas imagens fossem publicadas, mas preciso confessar, esse furo, entre aspas, contribuiu muito para financiar minhas reportagens e meu trabalho pessoal à margem das encomendas, isto é, tudo que eu realmente me apaixonava. Aqui, ele falou de uma forma mais séria, resumida, mas ele contando nas entrevistas é até engraçado, porque ele fala numa entrevista para o Bial que no início ele falou, como eu sou brasileira, latino, quando eu ouvi os primeiros tiros eu achei que eram fogos, eu só me liguei depois, assim, questões de segundos, que eu me toquei de que realmente aquilo era sério. E ele conta também que ele conseguiu fotografar de um ângulo diferente porque ele não estava com o time de fotógrafos, ele não podia ser, ele fala um termo em inglês lá que eu não vou lembrar agora, na entrevista, que ele fala que ele não podia ser é uma galera assim, eles têm um título que os fotógrafos ficam próximos ali e vão acompanhando o presidente, ele não tinha essa credencial, então o que ele fez? Ele fez amizade com os seguranças e ele foi com os seguranças, com o FBI, com a galera separado, entendeu? Então os fotógrafos, ele acabou indo antes com os seguranças na frente e os fotógrafos foram no outro carro porque ele não tinha credencial para ir com os fotógrafos. e acabou que ele chegou antes e chegou de outro ângulo, então ele era o único que tinha essas imagens para vender, por isso que ele vendeu para todo mundo, ganhou uma grana com isso, mas ele não queria ser rotulado por esse evento, ficar com essa estigma, ele queria criar os trabalhos dele que são belíssimos e que realmente contam muito mais do que um ponto histórico pontual, assim, sabe? e aí depois que ele vendeu, que ele ganhou esse dinheiro, depois de um tempo ele retirou essas imagens do mercado, é até difícil de achar, então às vezes é você realmente estar no lugar certo, na hora certa para as coisas acontecerem, então ele sempre fala de sorte, das coisas que vieram, hoje ele está muito focado nas exposições, nesse projeto do Terra com a Lélia, a Lélia, eu estava brincando aqui com os meninos, que eles perguntaram, quem você vai entrevistar hoje? Eu falei, o Sebastião Salgado, e aí ele falou, está falando sério, eu falei, não, estou zoando, vou fazer um tributo, uma homenagem a ele, até conheço alguns fotógrafos que já vieram aqui, que já tiveram acesso a ele, que já conversaram com ele, que conhecem ele, eu acho que o André Arruda fotografou ele, o André Arruda tem um projeto que ele fotografa fotos, não sei se só fotos jornalistas, mas fotógrafos, ele fotografou o Evandro, fotografou o Salgado, tem umas pessoas que conhecem o Salgado, quem sabe um dia, eu sei que ele é um cara muito viajado, e muito experiente, já deu entrevista para o mundo, tem um documentário dele, vou deixar o link também, tem uma palestra dele no TED, no TEDx, ele tem um documentário que concorreu ao Oscar, ele geralmente aparece no Fantástico, em reportagens grandes, em mídias grandes, mas quem sabe, ou não, a gente já tem, custa nada a gente deixar o recadinho aqui, Salgado, se quiser conhecer uma jovem fotógrafa que admira muito o seu trabalho, para falar de temas que você nunca falou, que você queira abordar, estou aberta a te receber aqui, prometo que não vou te perguntar sobre o Reagan, sobre fotografia de celular, você pode montar sua pauta, se você quiser, a gente pode falar só sobre a Amazônia, ou só sobre o Gênesis, ou sobre esses trabalhos, comentar fotos, uma coisa legal também que eu vi, que eu vou mostrar uns trechos aqui para vocês, que é muito legal, às vezes a gente recebe os convidados aqui, e eu deixo muito aberto se o convidado quer trazer imagem ou não, inclusive, se você está me assistindo agora pelo Spotify, eu recomendo que você vá para o YouTube, porque esse vídeo aqui vai ter imagem, com certeza, porque eu tenho que mostrar algumas imagens, e a gente sempre, eu deixo muito aberto para os convidados, tem convidado que prefere trazer, tem convidado que prefere não trazer, e é muito legal a gente ouvir as histórias das fotos, como é que a pessoa fez, como é que ela chegou lá, se tem alguma coisa interessante, no livro aqui, do Gênesis, ele mostra as imagens, elas ocupam uma página inteira, e não tem legenda, só que ele manda um livrinho, e aqui no livrinho que vem, tem a página, e a história da imagem, ou o nome da pessoa que ele fotografou, porque aqui tem retratos também, então é muito legal você poder conhecer essa história, e aí assistindo as entrevistas dele, quando ele foi no Jô, em 2013, o Jô mostrou algumas fotos, e era igualzinho aqui, o que a gente faz aqui, eu me senti, falei, gente, como uma coisa que a gente, eu sempre assisti muito o Jô, adorava as entrevistas que ele fazia, como que isso influencia a gente, e mesmo a gente estando num veículo na internet, podcast, se vocês forem olhar, eu vou botar uns trechos aqui, é bem parecido, a única diferença é que como era TV, ele ficava numa mesinha de frente, e a pessoa ficava num sofazinho de lado, assim, então eles conversavam meio que de lado, assim, os dois de frente para a câmera aqui, não é como aqui que a gente faz, com três câmeras que eu tenho uma para você, tem uma do convidado, que agora não tem ninguém para lá, e uma aberta, né, que aí vocês veem a mesa aqui, mas tirando essa configuração, o resto era igual, o Jô botava a foto lá no telão, ele comentava sobre aquela foto, sobre aquela história, eu achei muito bacana, né, como que as coisas vão evoluindo e vão vindo para a internet. Isso aí, essa foto foi feita há muitos anos atrás, em 1978, numa periferia da cidade de Guatemala, era uma prostituta muito gorda, que ela não, ela ficava atrás da porta, convidando os clientes, e eu tive a sorte que essa menininha passou na hora. Essa foto, essa foto eu tenho, é essa aí, olhando pelo, eu só não sabia que ela era gorda. Pois é. Sorte! Vamos mais! Isso é no Brasil, na Serra Pelada, essa foto, garimpo, garimpo da Serra Pelada, eram 50 mil trabalhadores, nesse, que a Serra Pelada era uma pequena montanha, não é? E esses, essas pessoas que estão aí, conseguiram, quando eu fotografei, já era um buraco considerável, a gente vê a altura desse buraco, eu devia corresponder aproximadamente a dois, a três campos de futebol. E você ficava no meio da lama ali com eles, não é? Eu vivia com eles, eu andava com eles. Aí não, aí eu ainda tinha cabelo. E, ah, eu acho que eu abordei tudo, espero que vocês gostem, o Sebastião Salgado é uma das primeiras referências que eu tive de contato com fotografia. Esse livro aqui não é só história, ele tem algumas fotos aqui, ó, de alguns trabalhos, abrindo uma página bem legal, inclusive, que ele mostra aqui o Instituto Terra em 2001, sem, sem nada, é todo devastado, e depois, em 2013, já com, com as árvores já reflorestado, que é um trecho da Mata Atlântica, e tem outras fotos aqui de uns trabalhos dele bem pesados, assim, sobre êxodos, sobre os trabalhadores, Américas, é, muito legal. Ah, uma outra coisa bem legal que eu queria comentar aqui, depois eu vou pegar a foto, vou mostrar para vocês. Quando eu estava estudando fotografia, lá no início, meu primeiro curso de fotografia, o professor, quando foi mostrar o trabalho dele, do Sebastião Salgado, pegou uma foto, e ela tinha umas mãos, assim, no rosto, e as mãos dela pareciam enormes, sabe, pareciam que eram maiores do que o rosto, e eu lembro de perguntar esse professor, eu falei, nossa, como é que ele fez isso, né, e aí o professor falou assim, ah, essa daí eu vou deixar você estudar para você descobrir, nossa, eu fiquei arrasada, porque eu falei, caraca, como é que eu vou descobrir isso, né, e aí eu pesquisava a foto, olhava, via se tinha um comentário, se alguém falava, ninguém explicava o que era isso, era uma técnica fotográfica, que eu não fazia a menor ideia, mas eu sabia que aquilo ali não era real, que a mão dela não era maior do que o rosto, eu queria saber como é que ele tinha gerado esse efeito, né, e aí eu fiz vários cursos nessa escola com esse professor, uns três ou quatro, e nada dele me contar, né, eu já tinha lido vários materiais e nada de descobrir, até que eu fui, é, por isso que eu sou tão grata, a escola de imagem, eu fui para a escola de imagem fazer um curso de formação, e essa é a base do que eu uso hoje para dar minhas aulas de fotografia básica, inclusive, né, a mesma metodologia da escola de imagem, do que eu aprendi lá, que eles sempre foram muito bons de técnica, tiveram sempre excelentes professores, primeira aula que eu tenho, o professor vai explicar sobre as lentes, e aí eu descubro a minha dúvida que eu já tinha há três, quatro anos e que eu não tinha achado em nenhum material e que meu professor, meu primeiro professor, não tinha me passado, que era a lente, na verdade, né, a grande angular, ela gera esse tipo de distorção, então tudo que fica mais próximo da lente fica maior, e foi isso, ele estava fazendo um retrato dela, provavelmente estava com uma grande angular e ela ficou com aquela mão enorme, isso é um efeito que vários fotógrafos usam, e eu levei um tempão para aprender, cruel, né, é isso, gente, espero que vocês tenham gostado do conteúdo, é, recadinhos, tempão quando falo isso, lembra de se inscrever no canal, me ajuda aí, deixa seu like, coloca seu comentário, me diz se você gostou desse conteúdo, é a primeira vez que eu faço nesse formato, de trazer uma homenagem para um fotógrafo que eu ainda não tive a oportunidade de conhecer, esse por sorte está vivo, então ainda tenho chance, né, mas pode ser que para o futuro, por exemplo, tenho uma ideia de trazer o Roberto, é, Roberto, só se for no além, né, receber um Chico Xavier aqui, eu tenho uma ideia de, vamos corrigir isso aqui, tenho uma ideia de chamar o Marcelo Cavalcante para a gente falar, bater um papo sobre o Augusto Malta, que foi um fotógrafo que registrou muito o Rio de Janeiro e que não está mais entre nós, né, senão ele já teria 120 e poucos anos, mas eu sei que o, que o Marcelo é um grande fã dele, tem um trabalho realizado com as fotografias dele, então seria uma pessoa bem legal para falar sobre o Augusto Malta aqui, tem outros nomes que estão na minha cabeça, que provavelmente eu vou chamar algum colega para me ajudar, mas eu acho que é legal a gente ter as referências também, né, as grandes referências, o Ripper, se Deus quiser, trago ele esse ano presencialmente, já estou em contato aqui com o filhinho dele, com os amigos para trazê-lo, inclusive já deixo avisado que eu vou ficar bem emocionada porque sou muito fã dele, muito, muito fã, então por favor me perdoem logo de cara, né, porque eu já sei que eu vou pagar mico, e é isso, espero que vocês tenham gostado, se inscrevam no canal, deixem seu like, indiquem para os amigos, para os inimigos também, né, todo mundo precisa aprender fotografia, um beijo, ah, peraí, tenho que finalizar, preciso agradecer o nosso apoiador, Betamax, hoje eu estou com um apoio luxuoso na produção aqui do sócio, Pablo, e da Lua, que está aqui nos bastidores nos olhando, a Lua é a peça rara, é a primeira vez que ela assiste o meu podcast, assistiu no formato diferente, olha só, é isso galera, obrigada, e até a próxima.